Eu tô aqui no Colégio Adventista, no setor Pedro Ludovico, e eu tô rindo porque o que tá acontecendo aqui? É um colégio de educação infantil e também educação no ensino médio? Muitas crianças que estão chegando aqui, eles trazem o Loares na mochilinha. Olha aqui que gracinha essas duas. Elas vieram com a mochila recheada de produtos pra deixar aqui, pra fazer o Natal de várias outras crianças, famílias carentes mais felizes, né, o Loares. E aqui é o Colégio Educação Adventista, é um dos sete parceiros dessa campanha, essa campanha promovida pela Record TV Goiás, que já está na sétima edição e que visa justamente deixar o Natal, a mesa farta dessas famílias, um pouco melhor. Deixa eu perguntar pra elas, tudo bem? Como que é seu nome? Valentina Silva Dandandrade. Ó, chegou aqui mais um. Olha aqui, gente. Você trouxe um alimento aqui? O que que você trouxe? Eu trouxe feijão. E por que que você trouxe o feijão? Pra doar pras pessoas carentes. Olha aí, gente, que gracinha. E você também, meu amor? Você também trouxe um item aqui pra deixar aqui? O que que você trouxe? Igual da minha irmã. O feijão também. Por que que você trouxe? Por que que você acha importante? Porque doar pras pessoas carentes. Entendi. Obrigada, viu? Antonella, Valentina, né? Olha que gracinha. O Gael tá aqui também. Ou seja, isso também estimulando, né, Luares, essa nova geração a doar pra quem mais precisa. Tem esse tanto de alimento aqui e tem mais aqui dentro. Vou convidar vocês pra entrar aqui com a gente pra mostrar também por quê. São nove unidades em todo o estado de Goiás e a meta deles é arrecadar cinco toneladas de alimento. Eu tava conversando com essas crianças aqui, ó, inclusive, ó, chamei pra perto de mim. Já mostrando, eles desde pequeno, a importância de fazer o bem pro próximo, né, Renato? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, esse é um valor fundamental da educação adventista. Nós estamos sempre querendo mostrar pros nossas crianças, pros nossos alunos, desde a idade de dois, três anos, até os adolescentes, que cuidar do próximo é um valor fundamental e isso nos torna humanos. Agora é a primeira vez que vocês estão fazendo parte da campanha natal pra todos da Rede Record. Por que que esse ano vocês decidiram ingressar em todas as unidades, viu, gente? Eles estão recolhendo os alimentos em todas as nove unidades espalhadas aqui pelo estado de Goiás. O motivo de vocês terem embarcado junto com a gente nessa? Ah, na verdade, a gente tem um ministério que é cuidar das pessoas, cuidar do próximo. E a gente quer ensinar isso pros nossos alunos, os nossos professores e funcionários e a comunidade local. Quando a gente viu esse projeto da TV Record, a gente viu que ele tava bem alinhado com os nossos valores. Então, por isso que a gente quis abraçar esse projeto agora pra esse fim de 2022. Inclusive, tem outros diretores aqui de outras unidades, todos vieram aqui pra fazer questão de participar aqui com a gente. E aí tem um bônus, né, pra pessoa que doar mais de 5 quilos. Que bônus é esse? Ou seja, a pessoa doa, mas ela também recebe algo em troca, um presente de vocês, né? Exatamente. Quem estiver na comunidade e quiser vir doar além dos alunos, vai poder escolher dois cursos. Ou um curso de empreendedorismo e educação financeira, ou um curso de comunicação na família, comunicação no lar, que é tão importante nos momentos que nós estamos vivendo aqui. E eles podem doar em qualquer uma das novas unidades do Estado, né? Aqui estão os diretores da capital, né? Das unidades aqui da capital, dessa onde nós estamos, da unidade do setor Pedro Ludovico. Nós temos aqui a unidade do Novo Mundo, a unidade da Vila Nova, Santa Genoveva e Jardim Europa aqui em Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Porangatu e Uruaçu. Os diretores, não só esses, mas os do interior, vão estar de braços abertos pra receber esses alimentos, pra fazer um Natal pra todos. Agora, a meta, 5 toneladas de alimentos. A gente já viu muito aqui, essas crianças chegando com a mochilinha até mais pesada ali, difícil de arrastar, subir a escada. A meta, 5 toneladas. Na verdade, a gente já ultrapassou essa meta, tava conversando com os diretores hoje, já passamos essa meta de 5 toneladas. Então, nós vamos ter que já pensar aí em 7, 8, pra poder ajudar mais gente. Olha que gracinha, Oloares, já ultrapassaram a meta de 5 toneladas arrecadadas de alimentos pra fazer o Natal dessas famílias carentes, em extrema vulnerabilidade social, bem mais feliz. Muito obrigada, viu, Renato, pela sua participação. Agradeço também esses pequenininhos aqui que participaram com a gente aqui, que é desde o começo, né, Oloares, é desde a base mesmo que a gente estimula as pessoas a doarem, é fazer o bem pro próximo. É essa campanha que é uma corrente de solidariedade, né? Volto com você. É importante, né, aprender desde pequeno a importância do amor ao próximo, da solidariedade, da caridade, porque é só através de atos assim que a gente vai ajudar a formar o caráter das pessoas, sempre, né, crescer, buscar conhecimento, mas sem esquecer o próximo. Parabéns a toda a equipe aí do Colégio Adventista, né, são várias unidades aqui do Estado de Goiás participando da campanha natal pra todos. Aí, né, se você quiser ajudar, está aparecendo na tela, em Goiânia, por exemplo, tem Colégio Adventista, no Jardim Planalto, no Jardim Novo Mundo, região leste, no setor Pedro Ludovico, na Avenida Leopoldo de Bulhões, onde a Camila está. Também tem a Escola Adventista, né, na Vila Colemar Natal e Silva, Colégio Goianiense Adventista, no setor Santa Genoveva, tem em Anápolis, Porangaturo, Açu, Rio Verde também, onde você pode participar aí levando os seus alimentos. Obrigado, Camila. Se Deus quiser, essa campanha vai ajudar e vai aí trazer um pouco, né, de, pelo menos, de alegria para várias famílias, centenas de famílias nesse Natal aqui no Estado de Goiás. Obrigado, Camila. Parabéns a toda a equipe do Colégio Adventista.